Dinantroz! Aca e de saca-taca! Dinantroz! Aca! Aca! Isso é uma dor, no esquina! Não, não é para a pele, na cura! Não é ano! Não é ano, eu a pular uma esquina e era a outra cor! Aquino é uma esquina em barra, por isso que eu vou, e uma esquina amadada, eu não vou levantar. Aplausos 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 Ma- ambition Mbago Ma- ambition Ma- ambition كر Junction U-gbian U-gbian U-gain Amun A-g Andre Aki kuka mawado ya kipumbau Usipo ya kata Anakugarau Narudia liyo Narudia Ipielote, Ipielote mwenye akili Aki kuka mawado ya kipumbau Na wewe unaki Anadua unadua wangali ya kipumbau Ukaya kubali, anakugarau Atuwezi 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 Kuka kubali mawado ya kipumbau Tandania Ukihuliza kwa nini wanatena World Bank marini World Bank metubana World Bank hawa nani? Mungu gali hawa Mungu gali hawa Mungumu kuka kipumbau ya kipumbau wa ma maman IMF kwa di nani IMF ni minata kwa sema wa kez moja ksemye na semanini Alguém, embalagem. Eu não sei querendo a vaga no Video. Eu sei que cada um deles tem sido buscado. O Brasil tem a vaga na vaga no mercado. Porém. Eu não sei o que está a vaga no mercado? O Brasil tem um outro lado para receber os outros sistemas. . . . . . . . . No, ele foi um trânsito. Mas vamos, nós vamos. Antes quando você entende ele, vai. Seus não, o que você usa? Júlio, o que você fazia? Está ali, o que você fazia? O que é ele? Ele não ganha. Mas não foi um trânsito, o que você fazia? O que é ele? Não há nada, o que você fazia uma luta aqui, mas não o que você fazia que a pessoa não é uma luta aqui. Mas elas são jovens e jogos necessários? Morisse Amorio Morisse 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 Com researching Com reuni res os s s s s s Então, vamos lá, vamos lá. Há você não esteja nem se referindo. Não se referindo o vencedor. Se é nascimento de vencedor, agora eles se referirem ao vivo. Se você também não será feita. Você perdeu! Eu tenho prometido. Se respondeu um curto para fazer o vencedor do seu corpo. Ele já se respondeu. Ele se respondeu, se respondeu vejam mais eu perdessem. Ele trabalha agora nunca pra fazer. o quê? Tudo que eu faço para ouro? Então, se vocêara que se aproveite, entenda então. Lembra de novo. Como você tem que estará com a esposa? Você continua assim a esposa. Você não está esposa. Se você for sabe, Ele volta de novo. Ele volta de novo, o que deverá? ... ... ... ... ... ... Eles não estão preocupados, que eles são preocupados, Atua o dedo, que o irmão, , os acolh過 Dizem o que vem os pôde que eles são. Eles não estão preocupados, ou um descontrível, mas os goats, Pôde-se o povo está preocupado. O povo está preocupados, eles votam fãs 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 cãs, e, o povo está preocupado com eles, e, como você sabe, eles não estão discutidos, Se lembra, o que você escreveu? Você escreveu aí. Quando você escreveu aqui, o outro lado da suaropa. O outro lado do meu dinheiro nos comentários. A palavra? Como você escreveu! O outro lado do meu dinheiro em mim. Eu não escrevi que o outro lado do meu dinheiro. 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 Tirei eze. Konyos marini nipositia kwamba, wanasema wakubo, wanasema kwamba, unapoteza 7 billion, kushaka, meni neanduwa, 60 billion, miata mechata, wapu mine diopita. Hakuza nyikoti kwa nini? Kula kudokuzanyekoti, unapyo, 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 unapyo. Kuliko kuhuwe kwa nini? Kato nani? Kana wana kisingizio, hata kisingizio hiki, hata kisingizio, cha kusema ni IMF, ni World Bank. Kukwemi! IMF ni World Bank, bali yao ni wana sema kuzanyenipo, sasa bali yao ni wana wabiyese. Kuzanyenipo. Kusanyenipo. Kisingizio hiki cha pamba kila jago ni IMF. Kila jago ni World Bank. Kukweli hii. Nasa mbona wawo tena ni wana wana wabiyese kuzanyenipo, misipo kujanja kuzanyaji, tunaweze tukakukiri yangi imangu ya Wilco där. Sawa chakuse 2019, 1979 kukweli. Kawa latsopo, uza. Mba, naelega baadhi ya matatiri. Hamayo, vyawboadi u etmek, ukakawa hasengua. Ah! 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 Masaka! Na eleza! Na eleza baia matatista! Tu na eleza baia matatista! Na eleza baia matatista! Ava e vio mordi weti! Tu wetu me hatika! Wana yaona! Na kuamba ya na wauma. Kama sisi ya na vio mordi. Kama sisi ya na vio mordi. Na kuamba hako wataka kufika hako wanapopataka. Mota ya tatua. Mota tulai hiyasia tatua. Wana yaona. Wana yaona ya na wakea. Na kuamba watakufika hako watakabufika hako. Hinchu nchukina chua suguma. Não, 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 não... Você me... Well, vamos lá. Capilo Amerikani, ata o Enfuru Apo, tully a que a panza anawamea e honour nesta Nauza bilano? Anawamea eוא nesta bilano. Vigano bilano? Ana sema usarulizebe america istismania nini? Onde a dyed america istismania nini? O que você acha de que você não faz assim? Porque você não faz assim uma situação assim? Começou a dizer que você poderia fazer? Você vai fazer isso. Mas o que você quer dizer que você não faz isso? Porque você não faz isso. O que é isso? Como estão lá? Conte os alunos que estão em torno, ficaram em casa, ficaram na terra e melhorem os alunos! Estão valendo as 4 11 anos em casa em casa! Tá ai gente! See, minha casa tem toda a gente, com a memória a sua vida e vi as que estão indo para mim. Eu vou para a cidade, é a casa de meros cacherias, Eu não posso fazer isso, mas eu não posso mudar. Eu não posso dizer que eu não posso fazer isso. Eu não posso falar? hata que você achou. Eu não quero ficar aqui no jogo. Não quero ficar aqui no jogo. Meu Deus! Quando você me lhe vai, eu vou ficar aqui no jogo. Eu não quero ficar aqui no jogo. Eu vou ficar aqui no jogo. Eu vou ficar aqui no jogo. O que é isso? O que é isso? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Na casa, na casa anapakimbilia na água pensava anapakimia, quedei tudo. Muno nem mutu wako o vota kama o koma. Mundo ye yote. Mundo ye yote at anai onekana. Anapenda son apenda iku. Na hata yupo kiai kumunua. Kumunua oscura. Kika oscuro. Ni wako kwe kakama o koma. Apare. Kwan. Kilo tele atapatawa. Mta anani awarelo. 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 Mta anani awarelo.